Muitas léguas distante daqui Eu deixei com alguém soluçando E no trem da ausência parti E a saudade hoje está me matando Ansioso estou de voltar Mas não sei se ela está me esperando Por favor me escreva uma carta Quando ouvir minha triste canção Se disser que ainda está me esperando Partirei 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 no primeiro avião Hoje está completando dois anos Sem coragem estou de voltar Tenho medo que o meu amor Possa ter outro em meu lugar Tanto tempo eu vivo sofrendo A saudade ainda vai me matar Por favor me escreva uma carta Quando ouvir minha triste canção Se disser que ainda está me esperando Partirei 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 no primeiro avião Partirei 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 Obrigado.